Esse povo de Deus, que cá é topo e de ninguém Cá vou brincar, o coração de um poeta Cá vou brincar, o som de mito de ser fulal Cá vou brincar, o filósofo de Deus Esse povo de Deus, que cá é topo e de ninguém Neste terra, a tinta gata canta na rocha Por cima, guardada, subiada e madrugada Se escoce canção de amor Mártas quebrá, imansíta na sua melodia E cantando e cantando Na poesia de um grande amor De novo, de dia, brindando Este terra, a tinta gata canta na rocha Mártas quebrá, imansíta na sua melodia Deixando-me cantar Na poesia de um grande amor De novo, de dia, nunca brincar Cá vou brincar, o coração de um poeta Cá vou brincar, o som de mito de ser fulal Cá vou brincar, o som de mito de ser fulal Cá vou brincar, o filósofo de Deus Esse povo de Deus, que cá é topo e de ninguém Menos terra, a tinta gata canta na rocha Mártas quebrá, imansíta na sua melodia Deixando-me cantar Na poesia de um grande amor De novo, de dia, pra brincar É a estrela, a tinta gata canta na rocha Mártas quebrá, imansíta na sua melodia Mártas quebrá, imansíta na sua melodia Deixando-me cantar Na poesia de um grande amor Deu dia, a tinta gata canta na rocha Mártas quebrá, imansíta na sua melodia